Olá amizade, tô começando mais um vídeo aqui no meu canal de Projeto Relogando, esse jogo tá no desenvolvimento ainda, como vocês estão vendo aí, e esse jogo é muito legal, se vocês quiserem, vou trazer uma série de pepeiros, vamos esperar começar aqui, tá no desenvolvimento, atualização dia 5 do século de 2019, vamos tirar isso aqui pra não atrapalhar, nesse mapa aqui, que é o jato mais acostumado, se não, vou colocar meio de meia, normal, vou colocar normal, vou colocar não mudar o vento. O jogo tá no desenvolvimento ainda, esse jogo é muito legal galera. Olá, vamos lá na loja de pico, comprar um pico, né? Opa, a loja de pico tá no carro, tá ali. Se vocês quiserem baixar, se vocês quiserem no YouTube, baixem, porque eu não consigo deixar aqui na descrição. Mas tem dois jogos diferentes, um é o mais antigo, e esse aqui é o abuso teste, que a gente tá em desenvolvimento agora. Vamos ver, colocar isso aqui, um pouquinho mais. Vamos deixar isso daqui, é isso mesmo. Só nem a carne, hein galera, 15 conto. Só vamos mudar. Não, vamos pegar só um pico. Vou pegar um pico. Vamos mudar o pico aqui, não. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. E aí 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 Se vocês preferem que eu solto aqui no cubo Ou se vocês preferem que eu solto aqui na Se você prefere que eu solto aqui na Laje Vou colocar Esse daqui Vou colocar Azul Vamos lá Desenrollar Descarrega 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 Esse jogo aqui é muito legal galera Baixa aí no seu celular Que você não vai se arrepender E aí Olha Vou cortar um aqui Olha aí Olha aí Sobe, sobe, sobe Descarrega, descarrega Vamos 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 subir, vamos subir Toma Corta, corta, corta Cortinho Vou tentar parar Tentar Tentar parar Aparei, aparei, aparei Rapaziada Aparei Vamos lá Aparei, aparei Rapaziada Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Descarrega, descarrega eu não sei como que é legal agora o barulho que eu tô gravando aqui em cima aqui não basta mais barulho ainda Desce, 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 ratão Cortei, cortei Vamos tentar parar de novo, galera Desce, desce, parei, parei Olha lá, é muito realista, galera Você puxa aqui, ó, na carretilha, o negócio vai engolir Desce aqui Vou ter outro pique ali Vamos descarregar mais Descarrega, descarrega Passou muito bom nesse jogo, galera É bem difícil eu tomar, tomar relo Deixa, sobe, sobe Vou tentar achar Vou tentar achar Achou Cortei Enquanto eu já cortei, foi 3? Acho que foi 3, galera Vai tá aparecendo a nota lá pra vocês Desce, desce Não, acho que não vai conseguir aparar isso Não, vai cair lá na igreja Já vem rascar no fio Ó, já vou cortar esse daqui, ó Cortei Cortei a rabiola Cara, já erguei o pico, já corto Tô nem aí Não, deixa o like Se inscreve no canal aí se você tá gostando Descarregar mais aqui Descarregar tudo agora, galera Vou descarregar tudo Descarrega, descarrega Ó, descarreguei quase tudo Desce, desce, desce Ó o pipinho aqui, ó Do cara Ó Não parei, ó Vai buscar lá embaixo, hein, galera Ó o carinha tentando pegar Vai pegar nunca Já parei Ah, não acredito Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E falou